Música Para essa receita você vai precisar de Uma esteira de bambu pequena Uma folha de alga para sushi Duas xícaras de chá de arroz Japonês cozido 100 gramas de salmão fresco E limpo cortado em tiras 30 gramas de creme Tiz, gergelim e cebolinha Verde Música Aranayara, como deve ser preparado? Primeiramente Você pega uma folha de alga E coloca na esteira Após, pega o arroz cozido E coloca sobre A folha de alga Mas apenas metade da folha de alga Aí também coloca o gergelim Branco e preto Sobre o arroz Após o salmão Já fatiado Coloca Bem no meio, no centro do arroz Também pode colocar o creme cheese Por ser o sushi filadelfa O sushi filadelfa O foco dele é o creme cheese Para dar o toque diferencial Coloca o creme cheese ao lado do salmão Todinho Fica muito bom E também depois coloca a cebolinha A cebolinha ao toque especial É o tempero japonês Depois de tudo colocado Você enrola a alga na esteira Depois de enrolado Você fatia os sushis E essa receita é ideal Para acompanhar o que de bebê? Pode acompanhar saque Vinho, refrigerante Também bom Tem muitas pessoas procurando Desde pessoas que já conhecem a culinária japonesa E até pessoas que ainda não conhecem Me pedem sugestões Eu sugiro os sushis Que são os mais tradicionais na culinária Tá sendo muito bom